Bom pessoal, todo mundo que tem um PC sabe da importância de atualizar a BIOS para você ter mais desempenho e também eliminar alguns problemas que você pode ter na sua máquina por exemplo de incompatibilidade com memória ou processadores ou até mesmo diminuir a temperatura e corrigir alguns bugs que você pode ter na sua placa-mãe uma placa-mãe é lançada e o fabricante faz algumas correções na BIOS ou atualizações para as novas tecnologias no decorrer do tempo e não vai ser diferente com essa placa-mãe que eu estou usando aqui da MSI a MSI B450 Tomahawk eu comprei essa placa-mãe na Terabyte Shop e já veio atualizado a BIOS para a terceira geração do Ryzen essa placa é uma placa de segunda geração mas mesmo assim surgiram novas atualizações então eu vou entregar para o cliente aqui com a última versão de BIOS estável vamos lá ver o procedimento passo a passo ah, se você tem placa-mãe de outros fabricantes eu vou deixar no final do vídeo link para outros fabricantes para você aprender o processo aí placas-mães de outras marcas mas vamos lá ver passo a passo o procedimento aqui com a placa-mãe da MSI então estou aqui com o Windows instalado eu vou abrir o navegador aqui no site do fabricante aqui no caso br.msi.com.br o modelo da minha placa-mãe B450 vou vir aqui em suporte e aqui em suporte eu tenho o driver, manual, utilitários e BIOS e aqui em BIOS eu tenho algumas versões de BIOS eu quero chamar a atenção que na data que eu estou gravando o vídeo aqui a última BIOS é do dia 6 de 11 de 2019 mas é uma versão beta eu particularmente não uso versão beta porque pode ter algum bug, algum problema e até inviabilizar o uso do computador então eu vou baixar a última versão que não é beta que no meu caso é a 7C02V1C do dia 20 de nove de 2019 vou clicar aqui para fazer download aqui está baixando aqui na parte de baixo eu quero mostrar para vocês que existem outras versões aqui para baixo um descritivo do que cada versão vai corrigir aqui na BIOS lembrando que basicamente você deve baixar a última versão da BIOS aqui sem ser a versão beta feito o download vou acessar aqui a pasta vou descompactar extrair tudo vou abrir a pasta aqui vou copiar esse arquivo aqui ó E7C02AMS.1CO vou copiar esse arquivo para dentro de um pendrive formatado em FAT32 então basta colar aqui no pendrive lembrando que eu recomendo que você use um pendrive de confiança vou usar aquele pendrive vagabundo do trem lá né procedimento delicado feito isso eu vou reiniciar a máquina e entrar no setup vem comigo então vamos lá vou reiniciar a máquina aqui ó e vou ficar pressionando o delete para entrar no setup quando ela iniciar novamente então estou aí na BIOS da MSI B450 Tomahawk como vocês podem ver aí ele vai mostrar a versão da BIOS que eu estou usando agora que é E7C02AMS.1AO ele mostra para mim a data da BIOS aqui embaixo 22 do 7 de 2019 vamos lá fazer a atualização então eu vou entrar aqui no menu M Flash ele tem aqui ó selecione um arquivo para atualizar a BIOS vou dar um Enter ele fala que vai reiniciar a máquina no modo Flash Mode eu vou dar um Yes vou Enter vamos aguardar nota que apareceu uma mensagem pedindo para selecionar lá o pendrive que está BIOS no meu caso é esse, esse Kingston é só dar um Enter ele mostrou para mim o arquivo que eu copiei para dentro do pendrive que eu mostrei antes para vocês vou dar um Enter novamente e agora ele vai iniciar aqui a atualização da BIOS agora é só aguardar aqui o processo de atualização da BIOS aí o processo terminou, a máquina reiniciou eu vou entrar aqui no setup novamente e agora como vocês podem ver aqui ó E7-C02-AMS.1-CO é a data da BIOS aqui ó 24 de nove de 2019 então BIOS atualizada com sucesso deixa eu sair aqui e ir para o Windows Bom é isso aí, mais uma BIOS atualizada aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal, quem não é inscrito ativar as notificações e até a próxima ProfessorRamos.com compartilhando conhecimento e até a próxima